Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais um vídeo neste canal. Por aqui é terça-feira e eu estou acabando de fazer a fritura aqui. Acabando não, né? Comecei agora a fritura de salgadinhos. Eu tenho uma encomenda para as 11 horas de sem salgado. Vai ser 50 coxinhas e 50 pastel. Aí eu estou aqui fritando. Fritei a primeira remessa de coxinha. Tenho que fritar 100 coxinhas e 50 pastelzinhos. Deixa eu botar aqui para o ladinho. Deixa eu mostrar para vocês. Essas coxinhas aqui. Deixa eu botar aqui do ladinho para falar com vocês. Agora são 10 horas da manhã. Ela encomenda para as 11. Junto com o sem salgado tem um bolinho com um desenho de flork e uma escrita com pedido de casamento, que é a esposa que vai fazer para o marido. Eles já moram junto há anos, tem filho e tudo, porém eles nunca casaram no civil e ela vai fazer o pedido hoje para ele, que é aniversário dele. Então no próprio bolo do aniversário ela já pediu para fazer essa escrita com flork. E daí vai ser retirada às 11, né? Aí eu estou ali fritando. Eu já fiz duas massas de coxinha. Aí eu nem filmei para vocês porque eu estava assistindo vídeo no YouTube e produzindo. E eu tenho um celular só para gravar e para assistir, né? Então eu estava vendo vídeo no YouTube e produzindo. Daí eu produzi duas massas de coxinha e produzi 120 pastelzinhos. Deixei pronto 120 pastelzinhos. E daí fiz as coxinhas também. E agora, depois que eu terminar aqui, eu vou ver se eu vou fazer alguma coisa ainda porque agora começa a esquentar muito aqui a minha cozinha. Hoje está bem quente. A previsão de hoje é chegar até 40 graus. Então imagina, produzir coisas aqui no calor. Só pela misericórdia, né? Agora eu vou ali ver se a coxinha já está bom e já mostro o resultado para vocês. Gente, acabei de finalizar os salgados e olha só o bolinho que eu falei que ia mostrar para vocês. É recheio de trofado de chocolate com morangos, tá? Aqui é a referência que a cliente mandou. E aqui está os salgadinhos, 50 pastelzinhos, 50 coxinha. Coxinha eu botei 52 e pastel eu botei 53. Eu sempre boto os 5 salgadinhos a mais no centro. Porque na hora de fritar mesmo, eu já separo os 5 a mais. Porque caso algum estore e dê algum problema, já tem aquele para substituir, né? E vou embalar aqui, avisar para a cliente que está pronto. Daqui a pouco ela já chega para a retirada. Falta uns 15 minutinhos do horário combinado. Então daqui a pouquinho ela já chega para a retirada. Saiu aqui também... Deixa eu virar a câmera. Saiu aqui também um pedido no iFood enquanto eu estava fritando. Porém, eu não consegui mostrar para vocês porque eu fiz o pedido assim bem na corrida. Porque eu estava fritando o pastel, né? E o pastel, como vocês sabem, ele é mais rápido na hora de fritar. Então tem que ter mais atenção. Fritei uns salgadinhos aqui para mim comer com o Samuel e guardar alguns para o Miguel quando chega da escola. E o pedido do iFood foi um copo de óleo, um bombom de morango no pote, um geladinho de sensação e um geladinho de ninho com avelã. Esse foi o pedido que saiu enquanto eu estava fritando os salgados. Estou com o olho aqui, ó. Se vocês repararem, vermelho lá cremejando porque não tem muita ventilação na minha cozinha. Então quando eu frito o salgado, fica um excesso de fumaça aqui dentro, por conta do salgado que está fritando. E eu fico com o olho lá cremejando vermelho. Agora eu vou deixar aqui tudo aberto, a porta aberta, o vitro aberto. E vou ir ali em cima tomar um café que vai dar 11 horas da manhã e eu não tomei nenhum gole de café ainda desde as 6 horas que eu levantei. Já vim direto para a produção e não tomei café. Agora eu vou lá tomar um cafezinho, depois eu venho aqui limpar, que tem uma loucinha para eu lavar. Vou dar uma limpada aqui e ver se eu vou produzir mais alguma coisa hoje. Será que essa cliente arrasou no pedidinho dela no iFood, gente? A gente pediu aqui 13 geladinho gourmet, 2 maracujá, 1 danoninho, 3 maracujá com chocolate, 3 sensação e 4 ninho com avelã. Deu 13 geladinhos aqui no total. Esse aqui já é o quinto pedido que está saindo hoje, terça-feira por aqui. Eu acho que eu gravei um só para vocês e estou gravando esse agora porque os outros eu não consegui gravar, os outros 3 que saiu, mas foi copo, geladinho e brigadeiro de colher. Gente, eu comecei a gravar um vídeo com vocês na segunda-feira, não gravei todos os pedidos que saíram no delivery, que graças a Deus, segunda, terça e ontem foram dias de muito movimento no delivery. Graças a Deus, todos os dias saíram mais de 10 pedidos no iFood, eu fiquei bem faceira. Na segunda e na terça, gente, era muito calor aqui na cidade, estava beirando ali os 40 graus, então eu vendi muito geladinho até para pessoas que vieram retirar no local. Agora é quinta-feira de manhã, acabou de sair aqui, ó, dois copinhos da felicidade, é o primeiro pedido do dia. Hoje eu vou ter que fechar o delivery ali por volta das duas horas porque eu marquei de pintar meu cabelo. Então, eu vou ter que acabar fechando o delivery porque eu vou lá pintar meu cabelo que eu já tinha marcado. E a noite, hoje é dia de culto também, é de reunião de mulheres, então eu fecho mais cedo o delivery. Mas, ó, já comecei isso o dia vendendo, é maravilhoso. Hoje está chovendo novamente e eu já fui comprar material, fazer reposição de alguns materiais e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu comprei esse fardo aqui, ó, com 100 embalagens. Esse daqui, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, não é a mesma que eu estava utilizando, tá? Porque aquela acabou, então eu comprei outra... Deixa eu botar aqui. Outra marca e outra referência também. Esse daqui é a HF101, ó, para mandar os geladinhos no delivery, né? E esse daqui é bom que ela é altinha, então acaba que cabe mais geladinho dentro. A outra é a tampa era reta, né? Aí cabe bastante geladinho. Eu acho que cabe uns sete, oito geladinho aqui dentro. E também deve pôr a porção de salgadinho aqui, né? Que cabe, eu acho que uns trinta, trinta e pouco salgadinho aqui dentro. Eu paguei R$60,00 por 100. Foi R$60,00? Não, ela fez a R$0,50 a unidade. Saiu R$50,00 por 100. 100 unidades, né? Eu comprei outras coisas e vou pegar a câmera para mostrar para vocês. Gente, está uma baguncinha aqui porque eu cheguei agora e só larguei tudo aqui e fui já atender ali o pedido do iFood porque eu só cheguei e abri o iFood. Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês mais de pertinho agora. Ó, HF101. Embalagem para pôr geladinho e salgadinho também, ó. É ótima essa embalagem aqui. Eu comprei uma caixa desse creme de leite aqui, uma caixa de leite condensado do Italac. Aí, no sábado, eu vou ter um bolo de 5 kg para casamento, que vai ser longe o local da festa. Então, eu peguei esse cake board aqui, que é de madeirinha, de MDF, né? E mais esse prato aqui, que no sábado também tem um bolo de 3 kg. Aqui, eu passei no supermercado e comprei, no atacadão, comprei coco, porque eu já estava sem coco. Comprei um pacote de coco. Aqui, eu acho que é a... Deixa eu tirar aqui. Essa aqui é a balinha que eu mando no delivery. Aqui tem chips para as crianças. Deixa eu tirar daqui de dentro. Comprei chips para as crianças, daí, tipo, eu compro uns 3 pacotão assim, ó, e na hora de dar para eles eu divido, né? Meio a meio, um pacote. E assim, eu vou administrando conforme os dias vão passando, né? Aqui, eu comprei um potinho de emustabe, que é o que eu uso para fazer os... O creme de ninho, né? Comprei aqui 2 leite em pó, que esse daqui eu gosto para fazer os brigadeiros. Esse aqui é para casa. Eu comprei calabresa, hamburguinho e batata para casa. Aqui, eu comprei mais 2 chantilly da Granfinale. Estava R$14,50 esse chantilly da Granfinale. E aqui nessa sacola... Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, e aqui tem a embalagem que eu mando a coxinha de morango. Essa embalagem aqui, ó, G642, da Gavonotec. Eu paguei R$3,50 na embalagem com 10. E aqui são forminhas que eu tenho que dobrar, que eu tenho 300 doces para o sábado. E um corante preto. Ó, gente, outra coisa que eu comprei também foi os sacos craft, que o meu já estava acabando. Eu comprei 200 unidades, 100 desse médio aqui, desse pequeno, que é para quando saem produtos menores, né? E esse grande aqui... Deixa eu mostrar para vocês. Esse grande aqui, que é para quando saem os geladinhos ou mais de um produto, né? Que, tipo, é grande e precisa de um saco craft maior. Esse daqui eu uso mais para pôr a embalagem de isopor. No caso, essa daqui eu uso mais para pôr ela. Daí eu ponho assim. Ou, às vezes, aberto, cabe até assim. Mas, normalmente, eu ponho assim, tá? Eu fui pegar uma régua para medir, porque eu sei que alguém vai perguntar o tamanho desse saco aqui e na nota não tem especificado, tá? Então, eu vou medir aqui. Ó, é 23 por uns 33, 35 por aí. E esse menor aqui é 18 por 28,5, tá? Para vocês saberem. Esse daqui é o copo que eu uso para copo da felicidade. É o copo para festa. Vem em 50 unidades, 200 ml. Porém, esse copo aqui não vem com a tampa. Então, a tampa a gente compra separado, tá? Então, aqui tem 50 copo e eu comprei 50 tampa também. Aqui é o copinho que eu uso para bolo de pote. Ó, 250 ml. Vem em 50 unidades também, só do copo. E depois tem a tampa separada também. Saindo aqui, mais um pedidinho. Um brigadeiro de colher de ninho com avelã. Esse potinho aqui é 140 ml, tá, gente? Eu comprei pela Shopee esse potinho. Eu até tenho que comprar mais, que eu estou com apenas 3 ali. 3 unidades. Vou acabar tendo que desativar, porque ele sai muito. Até chegar, né, no caso. E aqui, duas coxinhas de ninho com morango. Aí eu vou embalar aqui, que o motoboy já chega para retirada. Saindo aqui, mais um bolinho de pote e um duplo casadinho de colher. Um brigadeiro casadinho de colher. Esse copo aqui, gente, está no menor, tá? Porque é o da promoção, então eu estou botando ele no menor. Ó, gente, acabou de sair aqui mais um copo da felicidade brownie morango. E eu vou ter que desativar os produtos que tem morango, porque o menino do morango ainda não passou por aqui. Saindo aqui, dois bolinhos de pote de chocolate com morango. Ele fica assim, branquinho, que é porque eu molhei agora, né? Mas daqui a pouco o bolinho já absorve toda essa caldinha. E daí ele fica assim, ó. Molhadinho, mas sem aparecer a caldinha branca, né? Ó, bem molhadinho, bem delicioso. Vou embalar aqui. O morango chegou. Quando eu estava lá na frente entregando o pedido para o motoboy, os dois últimos pedidos que saíram junto. Eu estava lá com os dois pacotes entregando, o rapaz do morango chegou, graças a Deus. Então, não precisei desativar. E daí já saiu aqui dois bolinhos de pote de chocolate com morango. Gente, olha só que pedido mais maravilhoso que está saindo por aqui. Três copos da felicidade brownie morango. Maravilhoso. Dois brigadeiros de colher de ninho com avelã. E o meu potinho, gente, de brigadeiro de colher, acabou. Então, tem mais um brigadeiro tradicional de colher. Então, eu coloquei nesse potinho, mas mandei mensagem... Desculpa. Mandei mensagem avisando para a cliente que estaria num potinho diferente de brigadeiro. Porém, iria a mesma quantidade, ó. Mesma quantidade, pezinho, tudo igual, tá? Mais um pedidinho saindo por aqui. Um copo óleo, um copo brownie morango, dois geladinhos de ninho com avelã. Saindo aqui um copo brownie morango e uma coxinha de ninho. Vou embalar aqui e já avisar para o motoboy que está pronto. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Eu estou fazendo massa de docinho. E como é muito picado, tipo, duas caixinhas de leite condensado para cada tipo de massa, eu estou fazendo na mão. Então, aqui tem um ninho. Não, aqui é brigadeiro branco, que é para fazer o casadinho. Então, aqui tem duas caixinhas de brigadeiro branco. Ainda falta fazer o preto. Aqui tem beijinho. E aqui tem ninho. É o doce de ninho, porém, a cliente pediu para fazer num azul claro. E ficou assim. O azul claro. Falta mais duas caixinhas que está aqui na panela. Vou mostrar para vocês. Ó, esse aqui eu estava mexendo e tive que desligar para ir atender o pedido do iFood. Porém, esse azul aqui ficou mais escuro. Acabou caindo corante demais, então acabou ficando mais escuro. Mas aí eu vou continuar mesmo assim. Não vou botar mais leite condensado aqui. Porque senão vai ultrapassar a quantidade que ela pediu. E depois esse brigadeiro azul eu não consigo utilizar em outra encomenda, né? Mais um pedidinho saindo aqui. Um copo da Felicidade Brown de Orango. Um docinho unitário de ninho. E já vou embalar aqui. E aqui o meu marido já está separando os geladinhos para a gente ir fazer as entregas. Aqui tem... Vai separar 100 unidades aqui. E na caixa de baixo já tem 100 unidades também. A gente vai abastecer dois pontos de revenda hoje. Saindo. Mais um pedidinho por aqui. Esse aqui provavelmente é o último do dia. Porque falta cinco minutos para o delivery fechar. Um duplo ninho. E três geladinhos. Um prestígio sensação ninho com avelã. Gente, deixa eu falar para vocês. Vou virar aqui. Deixa eu falar com vocês aqui rapidinho. Eu fui lá, eu e meu marido, fazer as entregas do geladinho. A gente fez entrega de 200 geladinhos hoje. Eu fiquei com poucas unidades ali. Fri eu com umas 80 unidades somente no freezer. Então, a gente já vai ter que produzir mais geladinho. E... Esses últimos dias tem saído bastante pedido no delivery. Graças a Deus. Mas, às vezes, eu esqueço de mostrar para vocês. Esqueço de botar bala. Botar bala aqui. Aí, agora, eu acabei de... Eu tinha subido ali em casa para esperar um pouquinho o... O bolo que eu tinha assado esfriar para mim rechear, né? E dar o tempo ali de esfriamento dele para mim rechear. Eu recheei um de 5 quilos, que era de 4 leites. Que é para amanhã, às 10 horas da manhã. E falta rechear o outro, que é 4 leites com bombom. Uma camada. E a segunda camada é brigadeiro com morango. Esse é 3 quilos. Eu ainda não rechei. Falta rechear esse ainda. E amanhã eu vou ter que acordar cedinho. Porque as duas encomendas que eu tenho para o sábado são para 10 horas da manhã. Então, eu tenho que acordar bem cedinho para fazer. Por quê? Eu já deixei as caixinhas do doce, tudo armado, tudo aberto, tudo certinho, sabe? Porém, eu não enrolo os doces ainda. Eu vou deixar para enrolar amanhã de manhã. Porque eu prefiro acordar cedo e enrolar amanhã de manhã. Aí, porque hoje eu já estou bem cansada, assim. O dia já foi bem cansativo para mim. E com calor ainda, a gente acaba ficando mais exausta, mais cansada ainda. E hoje é sexta-feira, eu fiz faxina. Aquela mexida. Então, amanhã eu vou acordar cedinho. Vou enrolar os 300 doces. E daí, eu vou decorar os dois bolos. Porque eu já vou deixar tudo recheado hoje. Vou decorar os dois bolos. Para quando as clientes chegarem às 10 horas. Porque as duas marcaram para 10, né? Vamos ver quem vai chegar primeiro. Quando elas chegarem, já está tudo certinho para entregar. E daí, isso é o que eu tenho de encomenda para esse sábado, para esse final de semana. Aí, hoje eu acabei pegando um pedido de última hora de 150 salgado para o domingo. 4 horas da tarde. Aí, eu peguei, né, gente? Porque esse final de semana está fraco de encomenda. Então, tudo que aparece, o que eu consigo encaixar. Quando eu já tenho o salgado pronto, é só fritar. Eu disse, não, tudo bem, eu pego. E domingo, provavelmente, eu vou sair só perto das sete para ir no culto. Então, está tudo certo. E é isso. Agora, eu vou botar a coquinha. Fazer o recheio ali do bolo. Deixar recheadinho. Vou subir ali para casa, tomar um banho. Fazer alguma coisa para a gente comer. E descansar para amanhã. Eu levanto a cedo. Amanhã, eu quero levantar junto com meu esposo. Às 5h30, que daí ele sai para trabalhar. E eu já deixo para trabalhar também. Gente, dia seguinte por aqui. São 7h18, exatamente. E eu acabei de finalizar aqui os 300 doces. Como vocês sabem, eu levanto muito cedo, né? Hoje, eu desci para cá. Era 15h para as 6h. E agora, são 7h18. E eu já enrolei os 300 doces. As caixinhas, as forminhas, eu já tinha deixado tudo aberto na caixa. Tudo certinho. Então, eu só fui enrolando os doces e posicionando. Esse daqui é o ninho no azul, né? Que a cliente pediu. Aí, aqui tem o ninho. Aqui tem brigadeiro. Casadinho. Caju. E beijinho. E olha só que maravilhoso que ficou. Agora, eu vou partir para decorar os bolos já. E o bolinho ficou pronto. Esse bolinho aqui é de 5kg. Recheio de 4 leites. Tem aplicação de flores naturais. Aqui, gente, ó. Eu faço uma camadinha de chantilly. Para não ir direto no bolo. Apesar que todos os cabinhos são plastificados com plástico filme. São vedados com plástico filme. Para não ter contato no bolo. E todas as flores são higienizadas, tá? Todas lavadinhas. Eu deixo secar. Depois eu vou passando plástico filme nas pontas. E finalizando aqui. Aplicando no bolo. E assim ficou esse bolinho. Que é junto com os 300 doces, né? E a referência foi de um bolo que eu já fiz também. A cliente me mandou referência de um bolo que eu já fiz. Então, no bolo tinha as pérolas também. E depois ela vai colocar um topinho de biscuit. Que é o casal aqui em cima. Que é para um casamento que vai ser um café colonial. Algo assim. Gente, aqui mais um bolinho finalizado. Esse daqui é com as cores do Criciúma da minha cidade. E tem o glitterzinho, ó. Um glitterzinho fruta cor. E assim ficou o bolinho. Já vou mandar foto para o cliente. Dizer que está pronto. São para 10 horas da manhã. Agora, deixa eu ver. São 8h15. Eu já finalizei os dois bolos 300 doces. Que são das encomendas de hoje. Gente, vim aqui finalizar o vídeo com vocês. Esperam que vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo não teve receita, nada assim, né? Mais específico. Foi mais um vlog de rotina. Pedidas de delivery. Encomendas e tal. Mas eu já vou finalizar aqui o vídeo com vocês. Hoje é sábado pela manhã. Quero soltar o vídeo hoje ainda. À tarde eu vou ter um bolinho de 1kg. Que é para a minha vizinha aqui que sempre encomenda para o café. E amanhã no domingo eu tenho 150 salgados para fritar. Daí eu vou deixar essa parte do final de semana em outro vídeo que eu vou iniciar. Depois que eu postar esse, eu vou iniciar outro vídeo para vocês. Vai ter esse bolo de 1kg. Os salgados e o que mais surgir no nosso dia. A partir de agora que eu vou finalizar o vídeo com vocês. Então, muito obrigada. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, ative o sininho. Que sempre que eu postar um vídeo vai chegar a notificação para vocês. E você não vai perder nada desse conteúdo aqui. Lembrando que quem quiser aprender receita dos geladinhos gourmet já tem aqui no perfil, tá? Eu vou trazer mais alguns sabores que eu ainda não trouxe. Ainda vou trazer aqui para vocês. Mas a base é sempre a mesma que já tem aqui no perfil. Tem receita de brownie, tem receita dos salgados, tem receita de pão de ló, tem bolo de chocolate. Algumas coisas, não está um vídeo específico de receita. Ele está meio assim, perdidinho no meio de um vlog, de umas encomendas. Aí eu acabo soltando uma receita ou outra. Mas se vocês maratonarem esses vídeos desse canal, vocês vão achar muita dica importante aqui. Muita dica valiosa. Que eu demorei tempo para aprender e hoje eu consigo passar para vocês. Então, meu, muito obrigada por quem acompanhou até aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.